Aumentam os casos de AIDS entre pessoas com mais de 65 anos no Brasil. O número cresceu 103% em 10 anos. Olá, eu sou o Dr. Camisinha e o Ministério da Saúde divulgou que no Brasil o número de pessoas com mais de 65 anos portadoras do vírus HIV cresceu 103% nos últimos 10 anos. O Ministério da Saúde não tem dados sobre o índice de transmissões das ISTs porque a notificação não é obrigatória no Brasil. De acordo com os médicos, a camisinha continua um tabu em todas as idades. Pesquisas constatam que a maioria das pessoas com 60 anos ou mais diz que prefere não usar camisinha e não tem medo de pegar uma infecção sexualmente transmissível que pode até matar. Entre esses tipos de infecções estão o HIV, HPV, hepatites, gonorreia, herpes e sífilis. Se você gostou deste vídeo e quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, baixe agora o app Dr. Camisinha, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho